Música Sim, você recorda aquela nossa mana aí, que vazou um vídeo dela com os chineses na vizinha africana do sul? My, my, no for free, minha, no for free, não posso falar aqui em inglês, my pool no for free! Você recorda aquela mana aí, o Fificent postou ela, ficou espantado pela coragem da menina. Você recorda aquela nossa mana que rolou um vídeo dela, uma nossa mana aí, uma mana que viralizou o vídeo dela na semana passada? Uma mana aí dos negócios, onde ela tinha um cliente chinês, e o chinês parece que não queria pagar, e ela fez uma confusão, saiu no corredor do hotel, uma, ela dizendo, My pool no for free, my money no for free! Ah, você não posso falar o que ela estava dizendo no for free? Está aqui, parece que ela caiu no stage, o Fificent postou, meu, abre a liga dizendo ali, essas meninas estão a chegar nos Estados Unidos, hein? Estas meninas, por causa do negócio, estão a chegar nos Estados Unidos, abre, 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 Vocês não recordam aquela mana? Abre mais um pouco, eu quero mostrar. Aquela mana, eu tenho um vídeo, eu falei desse vídeo semana passada, mas só não... Not for free! Ah, o Fificent até escreveu, não, 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 my not for free! O Fificent até pôs aí, um bonequinho para censurar, não é o que eu estava a dizer? Não, não! Hã? Está aqui. Não, 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 my free! Como é que é? Not for free! Ok? Mas só não vou dizer o que é, mas vocês viram, a gente viralizou, é uma moçambicana, que viralizou Zanadina Belá, está aqui a nossa mana, eu conheço ela, por acaso, até converso com ela no WhatsApp, como amiga, só que eu não sabia que ela faz esse business na vizinha do Katsuri, meu, Fificent postou ela, meu, é, meu, no States nos conhecem por causa da bolada, conheçam as nossas meninas por causa da bolada, não podem conhecer, não está a postar o Fred, que é um homem da cultura, foram postar a nossa mana das boladas com Fificent, Fificent mesmo, mal, é, hã? Hã? Chegamos no States por causa do business, um milhão de views, não, 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 my not for free, mas só não vou dizer o que é, mas vocês viram, esse vídeo viralizou, é uma moçambicana, que viralizou Zanadina Belá, está aqui a nossa mana, eu conheço ela, por acaso, até converso com ela no WhatsApp, como amiga, só que eu não sabia que ela faz esse business na vizinha do Katsuri, meu, Fificent postou ela, meu, é, meu, no States nos conhecem por causa da bolada, conheçam as nossas meninas por causa da bolada, não podem conhecer, não está a postar o Fred, que é um homem da cultura, foram postar a nossa mana das boladas com Fificent, Fificent mesmo, mal, é, hã? Chegamos no States por causa do business, um milhão de views, no, 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 my not for free, já está aqui, Fificent e ele postou, meu, só assim para chegarmos no States, no business, ah menina, vocês me envergonham, até Fificent postou, ah, é, hã? Não podia postar um Fred, o puto da cultura, Ramonze, a mana nos representou, foi postada com Fificent, not for free, my, o Fificent até fez questão de se for um, 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 um boneco, né? Porque ela diz, my, my, not for free, este vídeo, os mais velhos sabem, que vídeo eu estou a falar, é um vídeo que viralizou muito, e ela caiu hoje, no Instagram do Fificent, Fificent até postou a nossa mana, a mana não é cantora, vê só, até os, meu, vê só, não é cantora, não escreve, não é artista plástico, é? Não é dançarina profissional, mas caiu no Instagram do Fificent, pela sua profissão, profissão essa que vocês conhecem, ah, acho que eu vou começar a fazer esse tribo, o Pizena Dini, ah, 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 Fificent, meu irmão, esta menina não canta, é moçambicana, não canta, não dança, não escreve, não é paulestisiano, vamos lá, não é o quê? Não é um Fred de Ocias, mas caiu no Instagram do Fificent, mostra aí, tudo isso por causa, só dá, não for free, é? é? é a, esta aí, não é fácil, está aqui, ele postou a nossa mana, vocês conhecem esta mana, que caiu, não vi, caiu nas redes sociais, ela discutiu com, 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 com um, com o chinês, porque o chinês, é, parece que dormiu com ela, e não queria pagar, o chinês logo, bem cedinho, arrumou as malas, estava a bazar, não queria pagar, e ela começou a fazer uma bagunça terrível, caiu o toalha, ela não, a pegar o chinês, é, mãe, não for free, você tem que pagar aqui, não é de borra, está aqui, Fificent aqui, não, 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 mãe, não for free, não é cantora, não é nada, mas já está no, já está no State, nós que estamos a apresentar há 20 anos, Fificent nunca nos postou, Paulina Giziano ganhou agora um, 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 um prêmio, nunca foi postada pelo Fificent, é, 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 ela, porque lutou com o chinês, sem roupa, o chinês não queria pagar, foi postada pelo Fificent, ah, Zanadine, vamos lá fazer esse trip, para ver se o Fificent está disposta, não é possível, irmão, mana, mana aqui, mano, mana, ela só tem um negócio dela, já está no Instagram do Fificent, Ih, não, não, não façam isso, ah, eu também estou, acho que vamos, hum, 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 nada, é, é, ela não canta, até informa ela que está nos teintes, a tentar aí, diz que agora vai fazer filme de mamada ali, Fificent ele não conhece, a nossa mana, porque discutiu com o chinês nua, Fificent já lhe postou, não, 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 não for frio, ah, meu, o que é que é isso, é, é, as moçambicanas já representaram como deve ser, é, é, hum, 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 está a ver como é complicado, moçambique, você não precisa fazer muita coisa, olha, o show de ontem estava imperdível, nós recebemos aqui no show de frete, ontem, para você que diz, olha, não acompanhou o show de frete, ela tem duas trevas hoje, é isso, temos duas grandes trevas, temos dois grandes gente para estrear hoje, mas deixa-me só, fazer um resumo daquilo que foi o show de ontem, é, vi muitos comentários, é, estamos aí, a profissão dela, vamos respeitar, barulho internacional, a menina está, meu, caiu no, no Instagram do Fificent, barulho internacional, meu, é, é, é sério isso, é, inglês de Fred, oh, mano, não se preocupe, vocês perceberam, o importante é, ah, mas eu não estou com o John Cena, mas o Jovem Lazzan é dele, eu vi um posto do Maia, onde ele aparece, ah, mas, ah, meu, eu não tenho, eu disse que não quero falar mais do Ivo Maia, porque, ah, ah, vi um vídeo de uma jovem em Portugal, que falou da boneca Barbie, tem esse vídeo, Osanadine? Tem um vídeo que está aí nas redes sociais, viralizou, onde uma jovem responde a Barbie, ok? Sinceramente, ok, Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.